Galera do Mundo das Lutas, se você marcou uma consulta com um cardiologista nos próximos dias, talvez seja o caso de cancelar, porque se você não te adianta, seu coração é forte. Senhoras e senhores, Alex Poitain Pereira é o novo campeão dos meio pesados e conseguiu alcançar feitos históricos em Nova York. No evento que marcou o aniversário de 30 anos do UFC, o fã de lutas foi premiado com um dos melhores eventos do ano recheado de grandes lutas e nocautos. E numa noite tão especial que contou com dois novos campeões, não poderia ser diferente. O Brasil brilhou mais uma vez no topo do MMA, mas claro com aquela dose malvada de emoção que quase fez meia população marcial ter um piripaque. Então antes de mandar bala no nosso prensadão com aquela edição braba que vocês gostam, tem um aviso. Começou a Black November e isso significa que você tem a melhor oportunidade do ano de garantir a sua Tech T-shirt da Insider. Meu amigo, não dá mole, eu tenho essa daqui desde os tempos de MMA no ponto e simplesmente não desbota. Quem já vestiu sabe que a qualidade desse produto é única, ela não desbota, é anti-odor e desamassa no corpo. O principal, chega aí, ela modela o seu shape. Então nessa semana as camisetas masculinas e femininas estão com os melhores preços do ano. Se você usar o código ENCARADABF, os descontos podem chegar até 40%. E meu irmão, pega a visão, pra quem quiser enfim conhecer a qualidade dos produtos da Insider, a hora é agora. Porque a Black Friday tá chegando e o estoque vai sumir mais rápido que o Adesanya depois da derrota pro Sean Strickland. E outra, tem festa de fim de ano e Natal chegando. Já garante o seu presente pra depois não ficar chorando igual o Cormier depois da derrota pro John Jones. Eu vou deixar o link da Insider na descrição ou se você preferir, pode apontar o seu celular pro QR Code que tá na tela pra você cair direto no site da Insider e usar o código ENCARADABF que vai te dar 15% de desconto pra você somar aos outros descontos que a Insider vai oferecer nesse mês tão especial de novembro. Você pode chegar até 40% de desconto em alguns produtos da Insider lá no site. Amigos, selo de qualidade Coutinho. Preparados? Então apertem os cintos, já deixa o like, se inscreve no canal. Eu sou o Coutinho do canal Encarada e lá vamos nós tentar entender o que raios aconteceu no FC295. Em 13 lutas foram 7 vitórias por nocaute, 1 por finalização, 4 na decisão e 1 empate. Essa foi a sétima edição do UFC no Madison Square Garden em Nova York. O kart que foi montado com Jones vs Miotic na luta principal e acabou com Poatan vs Proasca se tornou a segunda maior bilheteria da história do UFC na arena. O evento arrecadou cerca de 70 milhões de reais. Isso significa que Poatan liderou a segunda e terceira maior bilheteria da história da organização na arena. Só o UFC 205 com McGregor vs Álvares em 2016 arrecadou mais. O careca ficou tão feliz com o entretenimento entregue que distribuiu bônus depois do evento. Zadkov vs Borchev, destaque do kart preliminar, terminou o empate, mas levou prêmio de luta da noite. Por uma obra raríssima dos deuses do MMA, todas as lutas do kart principal terminaram em nocaute. Todos os vencedores também foram agraciados por Dana White com 50 mil dólares. Diego Lopes, Benoit Sandeni, Jessica Andrade, Tom Aspinel e Alex Poatan foram pra casa de bolso cheio. Minutos após o alvoroso causado no Madison Square Garden pela chegada da tropa que tinha Dana White, Donald Trump e Kid Rock na linha de frente, Diego Lopes abriu o kart principal do UFC 295 dando show. O brasileiro de 28 anos teve uma chance gigantesca apenas na sua terceira luta no UFC que não decepcionou. Dono do cabelo mais estiloso da MMA mundial, o chitão do UFC precisou de apenas 1 minuto e 29 segundos pra nocautear Patti Sabatini. Até o Trump curtiu. Agora o Manauara tem duas vitórias consecutivas no UFC. Tá com cara de que vai longe, hein? Outro que segue imparável a Benoit Sandeni. No duelo entre ex-integrantes das forças armadas de seus países, o ex-Neviceu sentou o pé na cara de Matt Prevola e o nocauteou logo no primeiro round. Essa foi a luta mais simbólica no evento que homenageou o Dia dos Veteranos de Guerra nos Estados Unidos. O evento contou até com o uniforme especial por conta da data. Agora são cinco vitórias consecutivas na categoria dos leves pro francês, todas por nocaute ou finalização. O brabo ainda pediu uma disputa do cinturão BMF contra Justin Gage. Alguém aprova essa brincadeira? No duelo brasileiro do show, Jessica Andrade abriu um open bar de knockdown contra Mackenzie Derny. A ex-campeã do UFC derrubou o especialista em jiu-jitsu quatro vezes na base da mãozada em oito minutos de luto. Um recorde entre as mulheres. Paciente e experiente, Bastaka construiu um nocaute arrebatador no segundo round pra interromper a sequência de vitórias da rival e voltar a vencer depois de três derrotas. Jéssica se igualou a Amanda Nunes como a mulher com o maior número de vitórias na história do UFC com 16. Foi a quinta luta de Jéssica em 2023. Agora vai descansar, mulher, pelo amor de Deus. Já na coluta principal, lembramos o que acontece quando duas carretas batem de frente. Tom Aspinalko foi tirado do sofá depois da lesão de John Jones pra salvar parte do apelo do UFC 295. Encaixotou Sergei Pavlovich com o nocaute em apenas 69 segundos. Depois de tomar um susto na trocação, o britânico mostrou que seu boxe não é brincadeira e simplesmente conectou uma bomba que deixou o russo sem saber onde tava. Um nocaute avassalador pra colocar na conta o cinturão interino dos pesados que ele vai levar pro Reino Unido. Foi a sétima vitória do Tom Noctogono, todas pela via rápida, nocaute ou finalização. Em 16 lutas do MMA, o cara nunca deixou o juiz trabalharem. Vencendo ou perdendo, a luta acaba antes da decisão. Com Jones fora de ação, sabe-se lá até quando eu me pergunto. Será que Aspinalko vai defender o título interino até que Jones vs Miotic aconteça? Sem enfrentar alguém, quem deve ser o próximo rival de Tom na opinião de vocês? Agora sim, chegamos na cereja do bolo. Senhoras e senhores, o Brasil tem um novo campeão. Alex Poitão é o novo rei da categoria dos meio pesados e o público brasileiro tá completamente Poitãoizado. Na luta principal do UFC 295, Poitão e ProRasca tiveram um início de luta tensa, com o Tcheco esbanjando seu estilo completamente estranho, desengonçado, imprevisível e perigoso e Poitão sendo paciente como o sniper que é. Hiryu colocou pra baixo no primeiro round, conectou boa cotovelada, mas Poitão se defendeu bem. No segundo assalto, o Hiryu começou mais ativo e Poitão teve paciência até o momento que o rival decidiu mergulhar no tiroteio no escuro, que é trocar a mão com um dos maiores strikers da história. Depois de uma sequência de cruzados, Poitão derrubou o Hiryu, que a balada buscou seus dois metros de perna e acabou subindo uma chuva de cotoveladas que fez ProRasca cair mole e vê o árbitro interromper a luta aos 4 minutos e 8 segundos do segundo round e declarar a vitória por nocaute técnico. Embora muita gente tenha ficado com a impressão de que a luta foi interrompida de forma precoce, aqui vai a opinião de Denawatt após o confronto. Pois é, o discurso de Hiryu e ProRasca após a luta só prova o quanto o cara é fora da curva. ProRasca não deu desculpas, admitiu que estava apagado, aprovou a interrupção, disse que vai aprender com a derrota e voltar mais forte após o nocaute de Alex Poitão. Máximo respeito a Hiryu e ProRasca, com mais espíritos como esse, um verdadeiro samurai do MMA. Bonito de ver. Já Poitão com o novo cinturão em posse desafiou o eterno rival Israel Adesane. Ele convocou Manuizzi para pular da cama e voltar imediatamente a lutar numa disputa de título nos meio pesados. E ele fez isso de forma provocativa, claro, meteu um Adesane, venha pro papai. A resposta do nigeriano foi postar uma foto de Poitão nocauteado no UFC 287, fazendo referência a Elza Congelada. E aí, vocês gostariam de ver uma nova edição de Poitão vs Adesane, agora pelo título dos meio pesados? Apesar da rivalidade tentadora, o presidente do UFC apontou o Jamarro ao Rio, ex-campeão da categoria, como o provável próximo rival de Poitão. Fato é que independente de quem será o próximo adversário, Alex Poitão conquistou algo histórico em Nova York. Ele se tornou o primeiro homem brasileiro na história a conquistar dois cinturões em categorias de peso diferentes no UFC. Aos 36 anos, o brasileiro repete o feito que alcançou no kickboxing apenas em sua décima primeira luta profissional no MMA e sua sétima luta dentro do octógono. Ele precisou de apenas dois anos para ir da estreia no UFC até a conquista do seu segundo título na organização. Vocês têm noção do que foi isso? Quer mais? Para chegar onde chegou o Poitão nas suas últimas quatro vitórias, bateu quatro campeões ou ex-campeões do UFC. Sean Strickland, Israel Adesanya, Yamblarovic e Hiripro Haska. Não está satisfeito? Então toma essa. O homem é imbatível no Madison Square Garden em Nova York, icônico palco do mundo das lutas. Foi lá que ele nocauteou em sua estreia no UFC em 2021. Foi lá que ele nocauteou para se tornar o campeão dos médios em 2022. E foi lá de novo que ele nocauteou e agora virou campeão meio pesado do UFC. Tudo dentro do MSG. Tem mais. O espaço entre o cinturão dos médios e o cinturão dos meio pesados foi de 364 dias. Menos de um ano. Se Poitão se aposentasse hoje, ele já teria lugar garantido entre os maiores nomes da história do UFC e principalmente do Brasil na MMA. Onde você colocaria Poitão nessa lista? Porque esse cara conseguiu em tão pouco tempo beir o inacreditável. E verdade seja dita, dificilmente alguém vai conseguir repetir ou anotar um feito tão grande quanto esse e mais rápido do que ele. O homem de expressão séria, raiz indígena e habilidade única na luta entra de vez no rol dos maiores representantes brasileiros da história da MMA. O homem que superou o alcoolismo, perdeu o irmão no meio do caminho, encarou tudo que é dificuldade na vida, hoje pode deitar a cabeça tranquila no travesseiro. O legado de Alex Poitão na história dos esportes de combate já é espetacular, independente do que possa acontecer no futuro. Chama ou não chama? Chama! E aqui vão salve pro Gustavo do Vai Morrer, se sem vergonha me ajudou a editar esse vídeo em tempo recorde pra vocês. Então sigam a página do cara no Instagram que é diversão garantida. E se você gostou desse conteúdo, se inscreve no canal Encarada e deixa o like também. E siga-nos também nas redes sociais. Muito obrigado mais uma vez e me conta aqui a opinião de vocês sobre tudo que vimos no UFC 295. E se inscreve no canal e se inscreve no canal e se inscreve no canal e se inscreve no